Pessoal, hoje estamos aqui no Pig e saiu o capítulo 9 da cidade, então vamos jogar aqui. E gente, vai ser minha primeira vez jogando na cidade, então eu não faço ideia como é que é o mapa, como é que é que faz. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e meu Deus, vou escolher bot, eu não quero bot, gente, meu Deus. Isso, player, por favor, player, porque o bot é muito difícil, gente. Então o player foi selecionado e quem será que vai ser aqui? A Pig, a Pig. Foi o Caio, gente, beleza. Então vamos lá, vai começar a partida e vamos ver o que tem aqui no capítulo 9. Ali, gente, eles. Aqui é um lugar seguro, eles estão falando. Tá, beleza. Gente, eles encontraram, parece um lugar seguro na cidade pra eles ficarem. Que a gente escapou lá do circo no último episódio, né? Tá, vamos lá. Então, gente, começar aqui, que eu não sou muito boa nesses novos mapas. Na verdade, eu nunca joguei. Olha só, gente. Nossa, tá, pelo que eu ouvi dar a gente entrar nesse pédio e eu não sei onde é que tem coisa, assim. Por que que logo aqui, galerinha? Por que que logo aqui comigo? Amigo. Nossa, eu só vi ali a Piga rosa, gente. A Piga. A Piga tá de volta, galera. Vai ser muito fácil pegar você. Pera, são vários. Que? Ah, tá. Aquele ali... Se aquele é o original, quem que é aquela? Não sei. Oxi. Pera, gente, quem que é aquela? Será que foi escolhido o modo bot? Ih, tô perdida, gente. Só sei que eu não sei. Tá, ali eu não preciso daquilo. Eu tô só rodando e não tô fazendo nada, né? Gente, pera aí, tá? Onde é que eu entro aqui? Beleza. Tá, ali precisamos de uma coisa azul. Tá, vamos subir lá pra cima, gente? Pra ver se eu acho alguma coisa. Subi lá pra baixo, né, Natália? Tá. Não achei nada ainda, gente. Não achei nenhuma chave, nenhum cartão. Achei uma chave amarela. Beleza. Onde é que será que vai essa chave amarela, galera? O ruim é que eu sou muito ruim de memória. Até eu lembrar onde é que era, aí eu já morri. Tá, aqui... Por que eu não consigo abrir? Tá, aqui um cartão verde. Será que já foi usado, gente? Esse problema, que eu não sei. Mas acho que já foi usado esse verde, sim. Porque devia ser daquela porta ali. Tá, beleza. Aqui não tem nada. Gente, eu não sei pra onde eu vou. Só sei que eu tô procurando o lugar da chave amarela. Ué, por que eu não consigo passar? Ué, gente. Tá, beleza. Vamos pro andar de cima, então. Vamos subindo. Tá, chegamos aqui. E aqui, o que que tem aqui, gente? É muita coisa. Eu fico perdida. Tá, aqui precisa de uma... Uma mandeira. Uma madeira. Uma mandeira. Eita, gente. Que prédio alto. Eu não quero me jogar daqui, não, hein? Tá. Nossa, eu tenho certeza que a gente vai perder essa partida. Porque é meio complicado aqui. E eu não tô achando nada, gente. Pro meu azar, eu não estou achando nada hoje. Tá. Eu não tô vendo, na verdade, nem o povo onde é que tá. Porque... Ai, não, 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 não. Não, morri, gente. Morri. Morri morrido. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bora lá, pessoal. Começou aqui. E vamos tentar não morrer. E, gente, eu acho que esse mapa é um dos mais difíceis aqui de Pig. Sério. Ele é muito difícil. Tipo, porque tem um bote ali e tudo mais. Ah, eu sei onde é que vai essa madeira. Pelo menos uma coisa que eu sei onde é que vai. Tá, beleza, gente. Porque tem uns botes e tudo. É muito difícil. Mas, ok. E eu, geralmente, ainda não estou achando os lugares. Mas, ok. Tá, vamos colocar a madeira aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Tá pegando fogo, bicho. Tá, precisamos de um extintor, então. Beleza. Tá, não tem nada por aqui, não. Tá, gente. Vamos procurar aqui, então, um extintor. E eu nem sei onde é que é a saída daqui, pra falar a verdade. Deve ser lá onde tá pegando fogo, né? Tá, o Pig foi congelado. Congelado. O Pig foi congelado. Tá, aqui, menininha. Boa. Boa. Abrei. Aê, pronto. Laranja. Vamos pegar aqui. Eu roubei da menininha. Tadinha, meu Deus. Tadinha, gente. Eu roubei dela o negócio. Tá, eu não sei nem onde é que é e eu roubei, né? Tudo bom. Tá, é aqui. Eu acho que é ali, gente. Não, não é ali. Ai, ai, ai. Tá, beleza. Aqui. Onde é que é, gente? Ah, tá. Tá, 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 tá. Tá, aqui é o vermelho. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. É difícil com dois coisas atrás de você. Não é fácil. É muita pressão, gente. Tá, bora lá, então. Ai, a piga. Tá. Ela colocou uma armadilha. Tá, beleza. Eu quero ir naquele outro prédio que eu acho que é ali que tem. Então vamos aqui. Aqui fecha. Boa, galera. Vamos subir lá em cima. Nossa, que susto, gente. Que susto o menininho ali. É aqui, gente. É aqui. É aqui. Ah, isso aqui é uma bomba? Isso aqui é uma bomba? Extintor, gente. Pera aí. O quê? Tá, eu não sei se é isso aqui que tem que levar lá. Eu não sei. Ah, aqui é o cartão, gente. Eu vou pegar o cartão. Eu vou pegar o cartão que eu sei onde é que é. Beleza. Tá, vamos aqui, gente. Eu espero não dar de cara com ninguém. Nossa, que susto de novo, gente. Esse menininho, ele já me assustou muito hoje. Que pelo amor de Deus. Ih, nossa. Quase que eu fui para a armadilha. Eita. Você não me viu. Você não me viu. Você não viu nada. Você não viu nada. Senhora piga. Você não viu nada. Mas ele corre. 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 Meu Deus do céu. Ai, Natasha. Meu Deus. Meu coração, gente. Meu coração não existe mais depois dessa. Abre, Natasha, abre. Fecha, Natasha, fecha. Que isso? Legal, uma piscina. Aqui, um cartão vermelho. Cartão vermelho é lá em cima, gente. Beleza. É aqui, ó. Nossa, eu achei uma piscina. Nossa, que empolgante. Empolgante. Que isso? Tá. Eu não sei onde é que leva isso. E por que que tem uma planta verde? Tá, vamos lá, gente. Tô perdida e que tem uns itens novos. Daí eu fico tipo, ué. Tá, provavelmente deve ser lá. Então, bora. Vamos com muito cuidado. Gente, eu não sei se só tem eu aqui no mapa. Tomara que não. Pelo amor de Deus. Aqui, aqui só vai te faltar o extintor e o bagulhinho. Beleza. Tá, gente. Vou entrar aqui de novo. Aqui, fecha. Não fechou, mas tudo bem. Vamos procurar, gente. Vamos procurar aqui. Não tem nada aqui. Ai, gente. É muita pressão. É muita, muita, muita pressão. Tá, eu acho que já abriram aqui também. Não sei. Abre aqui, Natasha. Tá, aqui não tem nada. Vamos subir, então. Vamos subir pra dar mais uma olhada. Aqui eu olhei com muita pressa aquela hora. Gente, ai, que susto. Meu Deus do céu. Esse menino já me assustou três vezes hoje, gente. Três vezes. Misericórdia. Ele aparece, assim, fazendo bu. Não, ele não faz bu, mas ele tá ali, gente. Ele assusta um pouco. Tá, não tem nada aqui, gente. Eu não tô achando nada. Tá, eu vou voltar pra outro prédio e vou subir lá em cima pra ver se já abriram alguma coisa. Porque vai que alguém achou o extintor, né? Então, vamos lá. Com todo cuidado, cautela e muito amor no coração. Gente, nem sei o que eu tô cantando. Eu tenho mais medo da piga rosa lá do que da pessoa. Porque a pessoa, eu sei que ela tem uma... Ela pode pensar assim, ah, vou pegar aquele ali. Já o outro não. O do jogo, ele mata sem dó. Tá, gente. Meu Deus. Eu vou subir. Eu vou subir. Abriram já. E eu aqui moscando. Ó, vim chovendo, moleque. Meu Deus, ferrou. Ferrou. Ferrado. Tá, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Eu vou tentar, gente. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, vai. Uou. Escapei, pessoal. Conseguimos. E vamos ver aqui a historinha. Então, Natasha. O que você está fazendo depois de tudo isso? O que você vai fazer? Eu vou à polícia, sei lá o quê. E sobre vocês dois? Eu vou tentar voltar, sei lá o quê, com o meu pai. Tá. E eu vou, sei lá, falar com minhas pequenas irmãs. Tá. Nós vamos ficar seguros. Sim. Tá, beleza, gente. Tá. Você está procurando por Mr. P. Tá, gente. O Mr. P. está dando poções. Tá. Nós precisamos parar ele. Tá. Gente, eu não sou boa de inglês. Tá. Nós precisamos ajudar você a encontrar ele. O que é aquilo? Tá, gente. A gente tem que encontrar o Mr. P. Que é uma batata. Que provavelmente ou vai estar no próximo EP ou sei lá. Tá, eu estou indo lá ver o que que é, gente. Nossa, corajosa eu, né, gente? Indo na frente. Fique seguro. Ok. E isso vai ser o próximo capítulo, então, gente. A contestinuação. Gente. Mas esse mapa eu achei bem dificinho até. Mas agora que eu nasci... Gente, eu aprendo a jogar na minha terceira partida. Então eu estou melhorando. Mas, pessoal, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.